Ser feliz Só se fome, entende? É, trem! Me dá um beijo bom, meu amor, pelo amor de Deus! Não consigo ficar sem te ver, quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço, é tão bom te amar, ser feliz Meu brinquedo gostoso eu quero tanto, está sempre ao seu lado Você me faz tão bem, e eu te quero bem, meu neném, minha louca paixão Te quero só pra mim, esse seu jeito assim, que conquistou meu coração Me dá um beijo bom, me dá um beijo bom, quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom, me dá um beijo bom, com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom, me dá um beijo bom, quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom, me dá um beijo bom, com o sabor do seu amor Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É tão bom te amar, ser feliz Meu brinquedo gostoso eu quero tanto Está sempre ao seu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu neném, minha louca paixão Te quero só pra mim Esse seu jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom, bom Com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom, bom Me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Vamos no balanço Vamos no balanço Me dá um beijo bom, bom Se aguenta de desejo E ainda existe nessa mentira Vamos lá você Ei, me liga e diz que morre de saudade E não controla mais suas vontades Diz que está louca pra me amar Eu não sei não pensar Eu não sei não pensar em te querer Se vivo, vivo por você Só preciso te ouvir falar Ei, me liga e diz que morre de saudade E não controla mais suas vontades Diz que está louca pra me amar